Olá, amigos da Boc News TV. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal em Foque, que está recebendo com muito prazer o secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Álvaro dos Santos Silveira Filho. Eu gostaria de iniciar essa conversa, essa entrevista com o secretário, falando sobre a situação econômico-financeira da Prefeitura de Santos. O assunto não poderia ser outro, secretário, até em razão de medidas que vêm sendo adotadas pela Prefeitura no sentido de reduzir o custeio da máquina pública em Santos. Um rombo, por projeções já feitas pela própria Prefeitura, implicam que haverá uma redução na arrecadação, neste ano, da ordem de 70 milhões de reais. E, por essa razão, já foi editado um decreto promovendo economia nas contas da Prefeitura da ordem de 13 milhões de reais, por enquanto. Essa redução, secretário, e essa economia, essa primeira economia, neste primeiro momento, é suficiente para fazer frente a essa crise que o município e o país inteiro enfrentam? Obrigado pela presença, secretário. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. Na verdade, essa queda da arrecadação, a gente já vem esperando, já desde o início do ano. Mais expressivamente, com relação à arrecadação do ICMS, porque a Prefeitura perdeu 10% do índice de participação dos municípios em função de uma alteração que houve na forma de cobrança do ICM, ou na forma de cálculo do ICM, com relação ao valor adicionado de produtos exportados, da exportação do álcool especificamente, que era contabilizado para o município, para Santos, que era a origem, o destino da mercadoria, e passou a ser considerada na origem que são as cidades que têm as usinas da produção do álcool. Então, só nessa mudança de metodologia, a cidade vai perder esse ano algo em torno de 60, 50, 60 milhões de reais do ICMS. Esse foi realmente o nosso maior... É um baque considerável, né? Muito expressivo para um ano difícil, e que você também vai ter queda de arrecadação em outras fontes. Por exemplo, IPVA e ITBI são dois impostos que dependem. Um do comércio de automóveis, de venda de automóveis, e outro da venda de imóveis, que também são duas atividades que estão bastante limitadas. E o outro, o ISS, que também é uma atividade que a gente não espera perder muito, em função até do próprio posto, que também mantém as suas atividades ainda de forma estável, mas em outras atividades, sim. Então, é uma perda muito considerável. Então, já desde o começo do ano, já a prefeitura tem tomado algumas medidas. Aliás, o senhor vem alertando desde o início de ano que seria um ano muito difícil de apertar cinto. Exatamente. Então, as primeiras medidas que a gente tomou, já vem do ano passado e que esse ano se aceleraram, foi com relação à alocação de imóveis, a horas extras, implantamos o banco de horas, que limita o número de horas extras. Isso já trouxe uma redução significativa nesses custos. E também na parte do custeio da máquina, que envolve contas de água, de luz, de consumo de material, de escritório, material de limpeza. Então, tudo isso já é um pacote que já veio do ano passado e que a gente está aprimorando esse ano. Agora, com esse decreto que o prefeito acabou de divulgar, nós vamos atacar especificamente os grandes contratos, contratos acima de 300 mil reais, alocação de veículos. Já tomamos uma medida com um corte de 25 veículos locados, que já vai gerar também uma economia de combustível. E tudo isso, como você falou, daria algo em torno, numa primeira tacada, da ordem de 12 milhões de reais. Mas, efetivamente, isso não é suficiente para cobrir o tamanho do longo que a gente tem. Mas é um início, é um começo que a gente já tomou, é uma providência já tomada. E daqui para frente, o que tem que fazer, na verdade, é apertar mais o cinto. Esse decreto vai dar à Secretaria de Finanças um poder maior para poder discutir algumas despesas que são colocadas aí na mesa e que a gente vai tentar, de uma certa forma, manter só aquilo que é essencial para que a cidade não perca, as pessoas não percam a qualidade do serviço, mas que a gente possa, na verdade, conseguir, de uma certa forma, diminuir esse gasto. Nesse sentido, secretário, daquilo que é essencial, a pergunta se impõe. Os salários dos servidores e a antecipação de metade do 13º para junho, no caso, como sempre foi, como é da tradição, estão garantidos? É. Em junho, nós vamos pagar, no dia 30, a metade do 13º. Isso já está garantido, isso é um recurso que já está reservado para isso. E estamos pagando já o salário religiosamente. Então, essa é uma preocupação... Não há risco, portanto, de salários serem afetados. Não há risco. Não só o salário, mas a Prefeitura, além do salário, tem as obrigações que também a gente não pode deixar de atender. Só na parte de pessoal, a gente tem o Vale Alimentação dos Servidores, o Vale Transporte, a Caixa de Peculio, a CAPEP, o ITREV, que é um recurso que também é usado para pagamento dos aposentados. Então, essa parte mais ligada ao servidor, são obrigações que a Prefeitura tem que cumprir, até por força de indecídios coletivos, e isso está preservado. Mas outras despesas são também imprescindíveis para que a máquina funcione. a educação na parte de merenda, a saúde na parte de remédios, o pagamento, no caso agora da UPA, que é uma ONG que está administrando a UPA da Zona Leste, a zeladoria da cidade, que também não pode parar. Então, tudo isso a gente vai ter que estar fazendo uma gestão para que a Prefeitura consiga cumprir seus compromissos e que o cidadão não perca a qualidade dos serviços que são prestados. Claro. Agora, secretário, e com relação às empresas do município? Estivemos entrevistando recentemente o presidente da Prodesan, o Daírio Gonzales, que é um Prodesan que acusou um déficit de 6 milhões de reais no ano passado. Uma situação também muito difícil, muito complicada. Como é que está? O repasse para as empresas também está garantido? É, veja bem. As empresas trabalham com a Prefeitura, no caso, por exemplo, específico da Prodesan, com prestação de serviço. A Prefeitura não passa recursos para a Prodesan de uma forma aleatória. A Prodesan presta um serviço à Prefeitura e a Prefeitura retribui pagando esses serviços regularmente. O que acontece é que a Prodesan tem um passivo ainda muito alto. Hoje, a Prefeitura está assumindo algo em torno de 900, mil reais, mês, de um parcelamento da Prodesan de INSS, imposto de renda, encargos financeiros, que a Prodesan assumiu já há 15 anos atrás. E a Prefeitura é que está assumindo esses encargos. Então, além de tudo isso, a Prefeitura está assumindo, mas a Prodesan tem que pagar isso para a Prefeitura. Isso é contabilizado no passivo da empresa. Então, a Prodesan, com isso, vai acumulando esse déficit, que é também originário do encargo financeiro sobre esse passivo. Então, às vezes, nem prejuízo, nem é tanto pela situação operacional da empresa, do dia a dia. Mas é mais em função desse passivo, que é realmente uma coisa que a gente vê que não tem uma solução. Empagável. Quase que empagável. E isto vale também para outras empresas, para companhias como a Coab, por exemplo. Também. A CT também, porque a CT presta um serviço para a Prefeitura através de um convênio que é um valor fixo mensal e que a Prefeitura paga regularmente. Porém, ela também tem, do outro lado, a arrecadação de multas. E pelo que a gente tem sentido... Mas os radares não estão funcionando, secretário. Nem isso tem, nem multa tem. Pelo que a gente está sentindo, essas multas caíram. E então a CT também, nessa situação, que é a outra receita dela, mais forte, ou a maior até, ela acaba também sofrendo essa questão com relação à falta da cobrança das multas, do pagamento. Agora, secretário, o senhor falou na queda na arrecadação de ISS, de ICMS, enfim, de todos os impostos. E com relação ao IPTU? A inadimplência se mantém naquela média histórica ou ela realmente também foi agravada em função da crise? É, para surpresa nossa, o IPTU até que se mantém dentro dessa inadimplência histórica que a gente tem. O pessoal santista paga o IPTU religiosamente. A gente até, isso é uma forma de a gente, de brincar, porque, não sei se é em função do serviço que é prestado, mas o santista tem aquela coisa de pagar o IPTU. Primeiro, à vista. Uma grande parte paga já o seu IPTU integral e todas aquelas contribuições voluntárias no mês de dezembro ou no mês de janeiro, quando sai o carnet do IPTU. E a gente nota que, durante o mês, também aquele valor se mantém até o final do ano. Alguns que deixam até de pagar algumas parcelas durante o ano por alguma dificuldade, mas chega em dezembro... Dificuldade momentânea e tal. Exatamente, aquela dificuldade momentânea. Mas chega em dezembro, paga e quando a gente faz a prorrogação em janeiro, eles também pagam. E são, essa inadimplência histórica, ela se mantém. E com relação, secretário, a fornecedores, que há reclamações de que os fornecedores não estariam recebendo, o pagamento está em atraso. Procede essa informação? Procede. A gente está fazendo uma gestão muito difícil em relação aos fornecedores. Estamos procurando diminuir ao máximo o gasto, exatamente com o custeio da máquina, que é compra de material, prestação de serviço. Estamos tentando diminuir o valor dos contratos, negociando, renegociando valores de contratos para que a gente possa ter uma folga maior de caixa para poder cumprir esses compromissos. É um débito administrável. Nós não tivemos ainda nenhuma suspensão de serviço, nenhum problema com o fornecedor de suspender, de deixar de entregar algum material. Mas é um fato preocupante que a gente está fazendo essa gestão diariamente e procurando, na medida do possível, fazer com que esses pagamentos não se alonguem tanto. Secretário, nós estamos há quatro meses das eleições municipais, este é um ano eleitoral, e sabe-se que no segundo semestre, bem próximo das eleições, há uma série de restrições com relação à celebração de convênios e tudo mais. E diversas obras do município que precisam de repasses federais e estaduais também estão se arrastando, em função de algumas até praticamente paradas, paralisadas. Quando é que essa situação vai se resolver, vai se equacionar? Acho que foi muito bem colocada a sua questão, porque a crise, evidentemente, que afeta o governo federal e estadual reflete exatamente nos municípios com relação ao repasse de recursos, não só na parte de obras, nessas obras que estão em andamento, há atrasos e há falta de encaminhamento de recursos, como também até nos convênios que atingem mais as áreas sociais, por exemplo, educação, saúde e assistência social. Porque essas secretarias mantêm convênios com o Estado e com a União para repasse de recursos, para merenda, para transporte, para remédios, o próprio SUS, assistência social, na área social também existem muitos convênios para atender população de rua, população em vulnerabilidade e esses recursos estão demorando para ser repassados. E são atividades, são serviços prestados, são materiais que a Prefeitura não pode deixar de atender. Então, o que está acontecendo? A Prefeitura está tendo que cumprir os compromissos, porque você não pode deixar de pagar o fornecedor da merenda, o fornecedor do remédio, o fornecedor de um serviço prestado para assistência social e para ficar esperando dois, três, quatro meses o recurso vindo à União. Então, isso está acontecendo. Nós fizemos um levantamento, o último levantamento que nós fizemos era algo em torno de 5 milhões e 700 mil reais que não foram repassados ainda para o município, que o município teve que adiantar. E em algumas obras também. O município está tendo que, para não parar a obra, o município está tendo que pedir autorização, porque às vezes até você nem pode pagar. Você querendo pagar, você tendo dinheiro para pagar, você não pode pagar. Você tem que pedir autorização para o órgão que faz o gerenciamento do órgão do governo federal ou do governo estadual para que o município possa adiantar e depois ele se ressarcir. Porque se você fizer esse pagamento sem autorização deles, depois pode ser que eles nem te façam o ressarcimento desse valor. Seria o caso, por exemplo, da UPA central, que o governo federal teria que dar um repasse de 500 mil mensais e não está cumprindo também, não está honrando, segundo a imprensa. A imprensa está dizendo que, no caso da UPA central, esse repasse não está acontecendo e a prefeitura está tendo de arcar com mais essa despesa. Exatamente. Eu não sei se isso já está consagrado ou se já está acertado contratualmente com a Secretaria de Saúde. Eu não tenho essa informação. Mas o município está honrando com o pagamento integral até agora. Porque essa é uma das queixas de que exatamente o governo federal não estaria repassando esses 500 mil reais que tenham sido acordados com o Ministério da Saúde, entre prefeitura e ministério por conta da UPA central, que já está em funcionamento há cinco meses. Exatamente. Acho que isso foi alguma coisa que foi acordada de boca, mas acho que ainda não está formalizada em função até dessa troca constante de ministros. Tem mais ministros que... Falando nisso, falando em saúde, que é um tema fundamental, vital, já sabe disso, é o tema mais importante do país hoje, a situação do Hospital dos Estivadores parece que não avançou aquilo que a prefeitura e, enfim, os políticos da região gostariam. Ou seja, o acordo no sentido de que o governo federal custeia, pelo menos, parte das despesas do Hospital dos Estivadores. Evidentemente, eu imagino que para funcionar, para entrar em funcionamento, o hospital precisa exatamente a garantia desse repasse. Isto, na sua avaliação, essa postura do governo hoje, de certa intransigência, você acha que vai inviabilizar o funcionamento do hospital? Olha, a gente espera. Como nós tivemos recentemente a troca de ministros, né? Os dois ministros que estavam anteriormente já tinham se apalavreado com o prefeito... Ministro Arthur Kioro e ministro Marcelo Castro. Exatamente. Os dois ministros já tinham se apalavreado com o sentido de que o governo federal iria, efetivamente, participar dessa parceria para fazer a manutenção do hospital. Com a troca de ministros, evidentemente, com o novo ministro, que praticamente assumiu agora, o prefeito esteve ali em Brasília, nesses dois dias, juntamente com os três deputados da região, fazendo esse pleito. E o senador Aluísio Nunes, enfim. Exatamente. Estiveram em Brasília fazendo esse pleito. Evidentemente que o ministro, acredito que estando assumindo agora, vai precisar, em primeiro lugar, se assenhorar da pasta para poder dar uma resposta definitiva. Em princípio, ele não negou a participação, mas o certo... Mas também não garantiu, né? Mas também não garantiu. O prefeito saiu aborrecido, os deputados João Paulo Papa, Beto Mansuro, Marcelo Escoassoni, enfim, o próprio ministro, senador Aluísio Nunes, não saíram nada satisfeitos. Exatamente. O hospital, praticamente, esse mês fica pronto. O Estado fez a sua parte, deu metade do recurso, na verdade, do que custou o hospital. O município está entrando com a outra metade. Agora, o governo federal, exatamente, participar da sua parcela de contribuição. Eu ainda espero que isso... É um hospital extremamente importante para a região. Vai ser regional, na verdade. Não vai atender só a população de Santos. A própria UPA da Zona Leste, que entrou em funcionamento agora, atende 40% de moradores das outras cidades. E o hospital, evidentemente, também vai seguir no mesmo caminho. E nesse semestre também tem a UPA da Zona Noroeste prevista? Eu não sei se inaugura esse mês. Mais uma... Mas é um equipamento também que vai ser disponibilizado. Vai ser disponibilizado. E isso implica em recursos, não é, secretário? Exatamente. Você vai ter que se desdobrar aí para arrumar dinheiro. E é uma área que a gente sabe que é carente de necessidades. É uma área que, quando você faz pesquisa, é a área que sempre tem a maior demanda. Então, eu acho que o governo federal não pode se furtar também a entrar com a sua colaboração para que isso vá funcionar. Secretário, nós temos ainda dois minutinhos. Eu queria agora a sua avaliação, a sua opinião, como especialista do setor, do setor de finanças públicas, de economia, enfim. Por que a situação chegou a esse ponto, senhor secretário? Veja bem. Hoje nós estamos... Acho que são os dois grandes problemas do Brasil. Primeiro, o baixo investimento. Hoje nós estamos com algo em torno de 16% de investimento sobre o PIB. Para o país crescer a 3%, 4% ao ano, nós precisaríamos estar com um investimento na ordem de 26% a 27% do PIB. Então, nós estamos muito longe ainda de ter um crescimento. O outro que eu acho que é a questão da produtividade. O brasileiro, as empresas, a indústria, não só o governo, mas as empresas, as indústrias, precisam investir mais em capacitação e tornar o Brasil um país mais competitivo em função do momento da produtividade. Acho que são dois caminhos que o Brasil tem que seguir, mas são coisas que, evidentemente, demoram. Para você recuperar. Então, acho que o grande problema do novo presidente e da equipe econômica hoje é tentar novamente colocar o Brasil nos trilhos. Nós perdemos muito em credibilidade em função dessa corrupção que está se espalhando, que não acaba mais. Isso também prejudica muito a... A credibilidade, a imagem, a confiança no país. Exatamente. O fato dos empresários investirem no próprio mercado externo. Então, isso é muito ruim ao Brasil. Mas temos que também passar isso a limpo. Não podemos deixar que... Abafar isso agora. Claro, claro. Então, acho que são duas coisas que vão ter que caminhar. Nós vamos ter que ainda ter aí um... Acho que esse ano... Um momento muito difícil. Muito difícil, mas eu acredito, eu sou otimista, eu acredito que o Brasil, até o final do ano, vai pelo menos parar de cair, parar de cair para a gente poder... E temos também, né, secretário, que minimizar os efeitos aí dramáticos do desemprego que atinge aí a 11 milhões e 500 mil brasileiros, o que é um escândalo, uma situação dificílima e que nós temos que pensar, o governo tem que pensar necessariamente, prioritariamente, nessas pessoas que estão ao desamparo e são quase 12 milhões de brasileiros nessa situação, secretário. Exatamente, acho que essa foi a pior notícia que eu vi ontem, foi justamente essa perda de mais de 400 mil trabalhadores que perderam seus empregos no último mês e isso parece que estamos... Mas parece que pelos comentários estamos chegando no fundo do poço. Secretário, nós teríamos muito mais a conversar, o senhor sabe, mas somos limitados pelo tempo nessa nova plataforma digital, pela internet, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Jornal em Faculdade. Obrigado, secretário. Obrigado, Chico, e obrigado mais uma vez por essa oportunidade e um bom dia a todos. E assim chegamos ao final desta edição. Um abraço a todos os amigos e internautas, contamos com a participação hoje do secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de Santos, Álvaro dos Santos Silveira Filho. Muito obrigado e até a próxima edição do Jornal em Faculdade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho